E o governador Rafael Fonteles cumpriu a agenda na manhã de ontem nos municípios de Baixa Grande do Ribeiro e Ribeiro Gonçalves, uma região com vocação para a agroindústria no nosso estado. Ele participou da inauguração de dois trechos de rodovias que foram recuperados pelo DER. Um dos trechos corresponde ao contorno da travessia urbana na sede do município de Baixa Grande do Ribeiro, na PI 392. Foram investidos no local R$ 4.700.000. Outro trecho corresponde à segunda etapa da recuperação das rodovias PI 247 e PI 392, investidos nestes dois casos R$ 28.376.600. O chefe do Executivo Estadual falou dos investimentos e anunciou a inauguração de mais um trecho que vai ser feito entre Bertolinha e Sebastião Leal em direção ao município de Uruçuí. Também nesta agenda, o governador incluiu a participação do lançamento de um empreendimento privado em Baixa Grande do Ribeiro, um investimento de R$ 60 milhões que vai beneficiar a produção de algodão naquele município. A comitiva participou do lançamento da pedra fundamental do grupo Franciose, que aconteceu na Fazenda Confiança, um grupo empresarial que atua na Bahia e está investindo na produção de algodão e da pluma para atender o mercado. A gente vai...